6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, violência na maior cidade do leste de Minas. Dois assassinatos marcaram a quinta-feira. Os dois crimes foram registrados às margens da BR-116. Um aconteceu próximo à lagoa do bairro Jardim P, e o outro, agora no fim da tarde, no bairro Santa Paula. Também na cidade, o que aconteceu com o homem encontrado sem vida, às margens de outra rodovia. Havia sinais de que a vítima foi agredida. Os acidentes por algumas cidades da região, atropelamentos do Vale do Aço e também na região da Zona da Mata Mineira. A campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil é prorrogada, e eu te conto qual é o novo prazo. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.